Olá, louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo! É muito bom a gente estar se encontrando no Evangelho do dia de terça-feira. Eu quero desafiar você a fazer um propósito, compartilhar este Evangelho para cinco pessoas. Posso contar com a sua ajuda? Tenho a certeza que sim. Peçamos o Espírito Santo. Pai, nós queremos mergulhar na profundidade do Evangelho e queremos receber todas as suas graças. Por isso, ilumina-nos com o Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João, capítulo 10, versículos de 22 a 30. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo, no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram, até quando? Nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu, já vou-lo disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos. E ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É maravilhoso nós estarmos nestes dias em que nós estamos meditando desde domingo, neste tema tão precioso, tão cheio do carinho de Deus, que é o tema do bom pastor. O pastor que cuida das suas ovelhas. Por isso, é necessário que a gente entenda essa linguagem que Jesus está usando. Nos tempos bíblicos, as ovelhas representavam uma das principais riquezas e sustento do povo. As ovelhas forneciam comida, lã, leite, meio de troca. E nós podemos também apresentar como a figura importantíssima nos sacrifícios do templo. Por isso, não é de surpreender que, na Bíblia, a ovelha aparece mais de 500 vezes. Lembremos um pouco daquilo que nós estamos ouvindo de grande, que Jesus quer que a gente compreenda sobre este tema. Todas as manhãs, o pastor chama o seu rebanho para conduzi-lo ao pasto. Ao ouvir a voz do pastor, as ovelhas o seguem. Elas têm medo de seguir outras vozes. E é por isso que no evangelho de hoje, Jesus disse aí em João, no capítulo 6, versículo 27. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Corrigindo, é João 10, 27. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Nós poderíamos perguntar, como é que nós sabemos, que nós ouvimos a voz do nosso pastor, Jesus Cristo? E isso principalmente em um mundo onde tantas vozes tentam nos influenciar. Vozes que não estão em sintonia com Jesus. A voz do mundanismo, do secularismo, do consumismo, que nos torna mais materialistas. A voz do grupo a que nós pertencemos, esporte, cultura, política e até religião. Que nem sempre, estas vozes estão de acordo com aquilo que Jesus fala para nós. E aí, então, nós temos que perguntar, como reconhecer a voz de Jesus e ser fiel a ela? Primeiro, nós temos que pedir a luz do Espírito Santo, para que os nossos pensamentos sejam iluminados, guiados pelos pensamentos de Deus. Segundo, a oração alimentada pela palavra. Terceiro, a participação atenta, com o coração fervorosa na Eucaristia. Quarto, ter sempre presente a pergunta, o que é que Jesus pensaria, falaria, agiria nesta situação? Nós temos que entender que o Senhor Jesus não veio apenas para nos libertar de Satanás e das garras do pecado. Ele veio para nos levar pessoalmente aos melhores lugares onde podemos nos alimentar com a sua palavra de vida e beber as águas vivas do Espírito Santo. Pense um pouco, quão segura é a sua fé e confiança em Deus? Você realmente escuta a voz do bom pastor e o segue? Se você puder, curva sua cabeça, ore comigo. Senhor Jesus, Tu és o bom pastor que garante o que é melhor para nós. Eu coloco toda a minha esperança e confiança em Ti. Abre meus ouvidos para ouvir Sua voz e seguir os Seus passos. Amém. Com a intercessão da Doce Virgem Maria e de São José, o Deus Todo-Poderoso nos abençoe, dando-nos um dia de vitórias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu a voz de Jesus? Ele falou ao seu coração? Então deixe um comentário e lembre-se do propósito. Compartilhe o Evangelho em parceria com o próprio Jesus Cristo para os seus familiares e amigos. Deus te abençoe, os anjos te protejam e Salve Maria!